Eu vou voltar a fazer a novela? É só dizer fim, você já volta no papel que era seu. Não, mas espera, esse papel é a Petra que faz, né? O personagem até entrou em coma, não foi? É, entrou porque a Petra tava indo muito mal, né? Só que o autor, ele quer que quando a personagem saia do coma, já seja com outra atriz. Com você! Como é que o autor vai fazer isso? Imagina, ele vai inventar que ela saiu do coma e fez uma plástica pra ficar irreconhecível e poder voltar pra se vingar de todos os vilões. Exatamente, você adivinhou. Eu amei! Ai, tadinha da Petra, né? Vai ficar arrasada. Solta! Gente, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Sabe quem eu sou? Eu sou Petra Máximo, querido, tá? Eu tô acima de você, eu tô acima de você. Petra. Mas é claro, né? Eu já tinha que desconfiar. Foi a morta-viva que me expulsou do estúdio. Sabe o que você é, Alexia? Uma zumbi. É isso que você é, uma zumbi! Você podia me cumprimentar, né, Petra? Falar, nossa, Alexia, que saudade que eu tava de você. Ou então, que bom, minha irmã, que você tá viva. Mas você... Não tem esse talento, né? Aliás, você não consegue ser boa atriz nem pra isso. Como você é invejosa, né, Alexia? Você é tão invejosa que você voltou da própria morte pra me assombrar e acabar com o meu sucesso. Você sabe o que você é de verdade, Petra. Insuportável. Ah, qual é isso? É o complô, né? É o complô da Lepr e essa TV comunista contra mim. É isso que vocês são, um bando de comunistas. Mas o Brasil já sabe o grande plano maléfico que vocês têm pra acabar com esse país, pra acabar com as pessoas de bem. Eu quero que você vá dar de bem. Sou você ao máximo. Oi, Amorim, Zagravar, a novela. Bia, enfaixando o rosto da Lércia, seu grande momento na novela. Prepara tudo, gente, vamos lá? Tinha vontade. Atenção, silêncio. Gravando. Eu sou uma outra pessoa. Perfeito. Agora eu vou voltar e me vingar de todos eles.